Olá, a Economia do Fato Online estreia hoje uma série sobre inflação, a inflação nossa de cada dia, que vai mostrar que além desse índice de inflação, há preços que sobem mais. Nós temos uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de mais de 8%, mas há itens como a loteria, que é o assunto da nossa matéria de estreia, que sobe neste mês 40%. Isso acontece também com outros produtos e é isso que a gente vai mostrar. Na coluna do Fábio Grana, Cesta de Conteúdos, você vai ver que o governo prepara para os próximos dias um anúncio de uma nova leva de concessões para reforçar o Caixa do Tesouro. Ainda sobre a inflação, a gente está tratando da inflação oficial de abril, que recuou em relação à alta de março e ficou em 0,71%.